A igreja de Santa Ediviges fica em Jardim Limoeiro na Serra. O gatuno de 28 anos arrombou o local de madrugada. Entrou pela lateral por essa báscula. Acredita? E daqui foi levando tudo o que podia. Latas e sacolas de leite em pó, mesa de som, microfone. O rastro do furto foi deixando uma bagunça só na igreja, que foi toda revirada. E essa não teria sido a primeira vez. O padre ficou sabendo do arrombamento através da nossa equipe, que chegou aqui para fazer a matéria e foi se informar com alguns vizinhos que ligaram para ele. Mas mesmo se ele não tivesse ficado sabendo por meio de nós, ele teria sabido de tudo certinho quando entrasse aqui. É que os policiais militares que atenderam a ocorrência, gentilmente, deixaram um bilhete aí na cadeira contando tudo o que aconteceu. E informando ainda que todos os objetos que o ladrão iria levar daqui foram recuperados e estão no DPJ de Laranjeiras. O padre logo que chegou foi se surpreendendo a cada passo. E ao abrir a porta foi logo o bilhetinho que ele viu. Gentil, o texto explicava tudo direitinho. Foi detido o indivíduo no interior da igreja e foram recuperados alguns objetos. Tudo foi entregue ao DPJ de Laranjeiras. O ladrão, identificado como Venilson Roque, da purificação de 28 anos, jogou todos os objetos que queria levar por essa báscula, de onde se pressupõe que ele também entrou. Mas o ladrão aqui viveu um conto de cinderela, uma noite de cinderela. Isso porque ele contou em depoimento lá na polícia que tinha bebido e realmente encontramos a garrafa do padre aqui, do vinho santo, praticamente vazia. Só que a poção desse líquido aí acabou. E ele acabou dormindo também dentro da igreja, usando até as toalhas da mesa, olha, como um certo cobertor aqui. Só que a nossa cinderela acabou sendo acordada não por uma fada, mas pelos policiais militares, que numa carruagem especial acabou levando Venilson para a cadeia. Quanto ao padre, responsável pela igreja, fica indignação, mesmo recuperando tudo o que seria levado. Ele se emociona ao lembrar que a igreja estava sendo preparada para a festa da padroeira, que dá nome à congregação. Lamentavelmente isso acontece com a preparação da nossa festa. Nós vamos preparando a paróquia toda para a festa de santo de virgem no dia 14, 15 e 16 de outubro agora. O desabafo do padre vem ao ver cenas como essas, se repetindo pela quarta vez sem que nada mude. A alteração mesmo precisou ser feita no horário das missas. A nossa paróquia está instalada aqui há 13 anos e sempre as pessoas ficam às vezes até com medo de ir em missa à noite, principalmente. E praticamente as nossas celebrações todas aqui são dia de semana e sempre durante o dia, para poder não fazer celebração de noite e nem final de semana, porque se torna um lugar vazio. E aí 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 E aí